fizemos aqui então no pascal tá só que a só esqueci de nomear aqui né então que é par senão ele acaba substituindo o outro executável de lá tá ok então ok perfeito agora vamos fazer a mesma coisa no c vamos lá pro c então vamos dar aqui um arquivo salvar como então o nome é par de rainha então beleza vamos copiar então a mesma o mesmo enunciado para a gente colocar aqui e agora então vamos tocar o bar então pessoal seguinte então a minha variável que eu tenho aqui como é que é número de inteiro então é número então int número certo digite um número bem simplesinho aqui de um número e a gente vai ler este número aqui e vai armazenar essa variável aqui isso aqui não existe vamos apagar isso aqui era do exemplo anterior agora como é que eu faço pessoal para identificar para usar o resto da divisão certo então no java pessoal este resto da divisão identificado seguinte forma então se é o meu número o resto de visão significa esse símbolo aqui ó certo então que nem aqui no pascal a gente usou mod foi o mesmo do algoritmo aqui no c a gente usa esse símbolo aqui certo isso que significa a divisão o resto da divisão de número por 2 se for igual então igual em java em setos sabe que é 22 símbolos iguais então fecho aqui então se ele é e se o resto de visão de número por 2 por 0 então a gente vai dar um printf tá e vai escrever então o número tá e agora vamos botar esse número ali tá esse número aqui que é o melhor de então é é par certo e a gente vai colocar agora este número aqui então deixa eu finalizar aqui eu finalizar aqui virgula número certo parâmetro número beleza ok se não se não então printf a gente vai escrever o número então a gente coloca o número aqui é é impar fechamos aqui e a gente traz então o parâmetro número aqui tá ok vamos compilar isso daqui compilando 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 dom passou aqui direto beleza pura então rodamos de teu número 6 o número 6 é par certo vamos rodar de novo número 9 o número 9 é impar rodamos de novo então então número 24 é par e o número então 23 com certeza é impar tá aqui ele ou seja funcionando perfeitamente o resto da divisão usando então o mod no caso lá do algoritmo aqui no c tá ok então agora a gente vai fazer a mesma coisa no java um abraço tchau tchau